Olá, pederozinhos da matemática, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com um desafio bem interessante. Calcule a raiz quadrada de 12 mais a raiz quadrada de 75. Então, o primeiro passo vai ser o seguinte, a gente calcular a raiz quadrada de 12 e a raiz quadrada de 75 separadamente. A raiz quadrada de 12, vocês não concordam que 12 é o mesmo que 4 vezes 3, 12 é 4 vezes 3. E a raiz quadrada de 4 é quem? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 fica fora do radical e o 3 continua no radical. Logo, a raiz quadrada de 12 vai ser 2 raiz de 3 mais... E quem vai ser a raiz quadrada de 75? Raiz quadrada de 75. Vocês não concordam que 75 é o mesmo que 25 vezes 3? Então, quem é 75? 25 vezes 3. Quem é a raiz quadrada de 25? É 5, 5 vezes 5 dá 25. Então, 25 fica fora do radical. Então, a raiz quadrada de 75 é 5 raiz quadrada de 3. Logo, quem é a raiz quadrada de 75? 5, 5, 5 raiz quadrada de 3. Agora, a gente vai fazer essa adição de radicais de mesmo índice. É super simples. Como o radical possui o mesmo índice, né? E possui também o mesmo radicando, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir esses dois radicais ao único radical. Vai ficar assim, ó. Vai ficar a raiz quadrada de 3. E, nesse caso aqui, a gente vai somar os coeficientes numéricos. 2 mais 5. 2 mais 5 dá quanto? Dá 7. 7 raiz quadrada de 3 é a nossa resposta. Mas, aí tu olha para as alternativas, não tem nenhuma alternativa igual. E agora, será que nós erramos algum cálculo? É claro que não, pessoal. Existe sempre um artifício. Então, vocês não concordam que 7 é o mesmo que raiz quadrada de 49? Quem é a raiz quadrada de 49? É 7. Então, vai ficar a raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de 3. Pessoal, nós temos agora a multiplicação de radicais de mesmo índice. O índice não aparece aqui, ó. É o 2. Então, como é que a gente resolve? A gente reduz esses dois radicais a um único radical e multiplica o radicando. São os números que estão dentro do radical. Vai ficar 49 vezes 3. Quanto é que dá 49 vezes 3? 147. Resposta? Raiz quadrada de 147. Qual é a alternativa certa? Alternativa A. Valeu? Se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal e se inscreve. Vem conferir.